Todo mundo fala, por exemplo, do Maurício de Sousa, tá, ele nasceu aqui, isso é fato, em alguns pontos ele... Mas às vezes ele fala que ele não é daqui, né? Algumas histórias, algumas biografias não tratam sobre Santa Isabel. Falam, por exemplo, ele nasceu no interior e quase sempre o pessoal associa isso à Mogi das Cruzes. Ou Guararema, não é? Ou Guararema, mesmo porque a maior reserva de quadrinhos do Maurício de Sousa não fica em Santa Isabel, fica em uma outra cidade que ele tem um calpão cheio dos quadrinhos dele, tudo mais, separadinhos da maneira que ele quer. Então você vê que não há um investimento. Quem correu atrás do Maurício de Sousa foi o já falecido e o verdadeiro anjo da cultura de Santa Isabel, o Homero Valone. Ele correu atrás, foi atrás da prima do Maurício de Sousa e aí ele conseguiu esse apoio pra cidade por conta dele que tá correndo atrás disso. Mas ninguém mais correu atrás disso, a não ser um deputado que tava querendo meio que fazer um agrado ao Maurício de Sousa. Falando, não, vamos transformar a cidade que você nasceu em capital nacional dos quadrinhos. Por conta dele, no caso? Por conta dele. Tchau, tchau. Obrigado.